É que a Neva veio do planeta de Alfa Centauri. Do sistema estelar de Alfa Centauri, de um planeta chamado Neva daquele sistema. Você tem memórias deste planeta? É meio nebuloso ainda, mas eu tenho um pouco. É um planeta que... Inclusive é o meu símbolo, eu amo copo de leite, aquela flor copo de leite. É um planeta que ele é inteiro de copos de leite. É um planeta inteiro dessa flor e é um planeta de energia crística. Então eu tenho alguns flashes de memória de lá. Do meu servi lá também, no comando estelar do comando Ashtar também. Eu tenho alguns flashes que acabam se misturando um pouco com a biologia daqui. Acaba misturando um pouco. O pessoal está perguntando assim. Como é que a família da alma original lida com a perda do filho? Porque assim... Na verdade o corpo está vivo aqui. Ninguém desencarnou. Houve uma troca e nesse corpo você ainda mantém... Você teve um resgate das memórias da alma original. Sim. Mas assim... Como são três consciências... Como são três consciências do mesmo grupo de almas... Acaba que aquilo se funde naturalmente ali. Há uma fusão familiar normal ali. Há algumas... O pessoal às vezes percebe uma coisinha meio diferente ali. Mas podem não entender um pouco. Porque são três almas do mesmo grupo de almas... E que tem missões entrelaçadas. Então é como se fosse a mesma coisa para aquele contexto ali. Mas para mim e para esse contexto espiritual da minha missão... Já é uma coisa meio diferente. Para resumir, está acostumado. Estão de boa. Está bom. Que bom. Está tudo na mais perfeita ordem e harmonia.